Oi, hoje a ansiedade tá meu, eu chorei, já sorri, já cheio, não vai sair, já assisti vídeos de comédias, isso é uma resposta, pra quem tem ansiedade sabe como é que é uma resposta, né? Estou aqui, aguardando, rezem por mim, pra que meu coração se acalme, que eu fiz calminha, pra que eu tô com um pouquinho de dor, eu tô nervosa, eu vou atacar mais, um beijo, ai, chegou a resposta, tô muito ansiosa.